Olá, mais uma vez um vídeo para falar sobre o livro O Negociador e o vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história do Gatti, aproveitando uma frase muito importante e a frase diz o seguinte, todo homem é a qualquer tempo produto da sua própria história. Essa frase faz uma menção àquilo que é importante nesse vídeo, que é entender os motivos pelos quais o Gatti foi criado. E eu queria fazer um recorte histórico, que é exatamente essa explicação no primeiro capítulo do livro O Nascimento do Gatti. O recorte histórico começa em 79 com a abertura democrática, que nós tivemos aqui um regime de exceção no nosso país, não é servido para ninguém essa questão, e 79 coincidiu aqui em São Paulo com um governo que foi de 79 até 82. O governador à época era uma pessoa que dava muita liberdade para o trabalho da polícia, em contrapartida não dotava a polícia dos equipamentos, das viaturas, da infraestrutura necessária. Nessas condições, você tem liberdade para trabalho, mas tem pouco recurso, pouca estrutura, os índices criminais começaram a subir. Na sequência, houve uma mudança de governo de 82 a 86. Um outro governador, esse foi um governador muito sensível às questões de infraestrutura para trabalho, salário, viatura, manutenção, recursos materiais. Em contrapartida, começou uma política de cerceamento da liberdade policial, que de certa maneira era bastante livre no governo anterior. Mas nessas condições, onde há um amedrontamento, uma contenção da polícia, em que pese muitas vezes necessária, mas com bons recursos materiais, essa equação tampouco ela é efetiva para fazer um bom combate ao crime policial. Estavam muito amedrontados, porque houve uma mudança, eu não vou entrar nos detalhes, porque não é o caso aqui, mas a parte material era bem satisfatória. Mas a equação como um todo, ela não era adequada para poder fazer uma mudança de combate efetivo ao crime. Se nós analisarmos, foram dois governos, oito anos, onde, de um jeito ou de outro, a segurança pública começou a mostrar sinais de exaustão. Olha como a história se repete, né? Estamos falando da década de 80, né? Muito bem, nessas condições, o sucessor daquele atual governo, que foi de 82 a 86, o governador era o Franco Moutoro, candidato à sucessão, era o vice-governador Orestes Coércia. E o Coércia, observando essa necessidade, esse grande anseio da população, ele, na sua campanha, fez uma promessa de que, se eleito fosse, ia promover uma grande mudança na instituição. E acabou que ele foi eleito e teve que dar uma resposta à sociedade em termos de segurança pública. E, obviamente, em cima dessa resposta, houve um grande projeto chamado Projeto Radiopatrulhamento Padrão. Esse projeto foi revolucionário na instituição, aconteceu de 86, 87 e em diante, e ele trazia toda uma mudança de conceito de atuação da polícia militar, com uma proximidade melhor com a comunidade, uma visão de uma polícia mais integrada à sociedade, um distanciamento daquela questão muito mais dura, das décadas de 60 e 70 que nós tivemos, uma polícia muito mais adaptada àquilo que seria, lá no futuro, em 88, a Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito, uma sociedade com ares de mais democracia. E, dentro desse projeto Radiopatrulhamento Padrão, que já revolucionava a ação da polícia no cotidiano, fez-se a seguinte pergunta. Quando a sociedade tem um problema, ela precisa de uma polícia eficiente. Mas e quando a polícia tem um problema? E aí surgiu a ideia de ter um grupo de ações táticas especiais, o GAT. Esse modelo já acontecia nos Estados Unidos e na Europa, já na década de 70 com a SWAT dos Estados Unidos, o GSG9 na Alemanha, o GIGN na França, o SIS na Inglaterra, as forças especiales aqui no Cone Sul, na Argentina, ou seja, o conceito de que toda polícia precisa ter uma tropa de elite para situações extraordinárias. Foi aí que surgiu o GAT e foi aí que surgiu o chamamento de alguns oficiais, e eu tenho orgulho de ser um deles, oficiais de praças, para poder formar de uma ideia esse grupo de ações táticas especiais. É em cima dessa ideia que esse livro também se repousa. Parte daí, esse é o alicerce onde as questões de negociação serão tratadas nos próximos capítulos. No próximo vídeo, eu vou contar um pouquinho mais dessa história do GAT e como ela foi importante para desenvolver essa ferramenta chamada negociação. Até o próximo! Força e honra a todos vocês!